Bom pessoal, são cercanos e estamos aqui de volta para mais um vídeo aleatório Desta vez eu estou aqui com um videozinho de Agario It's a me, Agario Bem pessoal, eu hoje decidi trazer este videozinho aqui de Agario Um videozinho editado assim de Agaria e não sei o que E hoje pessoal, eu hoje vou virar a presidente Guilmar Rousseff Eu sou ladrão rapaz Sim, porquê, não sei, mas já apetece-me comer bolas com a Dilma Tá, caraças, fiquei sem ar Faleceu Pessoal, vamos então escrever aqui o nome Dilma A Dilminha, vamos então virar a Dilminha E vamos então jogar e ver O quão gorda conseguimos ficar Porque a Dilma é assim gordinha, né Mas se nós comermos bastante bola Eu não dei nada para ninguém que eu não quisesse Nós vamos ficar bem gordos, né Então bora lá pessoal Plesguest Oh, sou a Dilminha Sou uma Dilminha pessoal, olhem só Eu sou a Dilminha Rousseff Dilminha Dilminha Rousseff Vai ficar gordinha Dilminha Rousseff Vai ficar gordinha A Dilminha Rousseff Ai, finta, finta Oh, a Dilma Rousseff sabe fazer uns driblamentos aqui Tipo R10 Eu parecia o R10 agora Eu acho que a Dilma é família do R10 No sério Eu acho que a Dilma é família do R10 A Dilma deve ser a Dilma Rousseff Gaúcho O que é que eu estou a falar, mano Eu não sei o que é que eu estou a falar Mas imaginam Tipo Fazer uma montagem Uma fusão Entre a Dilma Rousseff E o Ronaldinho O que é que daria O que é que daria, meu Daria uma Dilma Rousseff com mais... Não, nada a ver, irmão Pessoal, nós temos de conseguir ficar no top, tá Nós temos de conseguir Eu sei que sou meio podre e tal Eu jogo Há muito tempo que eu não jogo a Gario Mas Vocês me pediram muito nos comentários Para eu trazer um vídeo editado da Gario Então Está aqui Tá Pessoal Se vocês pediram Então Vocês vão se divertir E vão gostar Então Pessoal Se vocês estão a gostar Deixem o vosso like Vamos bater um recorde assim Monstruoso De likes Neste vídeo Será que nós conseguimos chegar Tipo, sei lá 6 mil likes Ou será que não Já sabem Deixem o vosso like Porque a Dilma Vai ficar bem gordona Vai comer muita bola hoje A Dilma Oh Oh A Dilma tem de comer a França A Dilma vai comer a França Pessoal Está aqui o PewDie PewDie Meu nome é PewDie Espera aí Espera aí Espera aí Vem cá Espanha Vem cá Espanha Vem cá bola Vem cá bola Bolinha bolona Bolinha Bolinha bolona A Mother Russia Tem que morrer Para a França Ou para o Brasil Espera aí Vem cá Vem cá A Rússia A Rússia Está ali o Putin O Putin Vem cá Putin Vem cá Vem cá França França Vem cá França 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 Olhem só Olhem só o meu tamanho já Olhem só o meu tamanho já Pessoal Eu já estou com 300 e tal pontos Já não está nada mal A Dilma já começa a ficar gordinha A Dilma já começa a ficar com umas bochechas bem gorduchinhas De tanta bola que está a comer Ela está a comer bola que se farta mano Ela está a comer bola que se farta mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Espera 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 Com calma Vamos comer o gajo Ah Quase Manele Quase que eu comia Eu estou com 300 e tal pontos Eu acho No máximo A minha bola A minha bola secundária A minha bola secundária Não pode ser comida A minha bola secundária Não pode ser comida Meu Deus do céu Vai 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 Só junta Junta animal Junta animal Meu Deus Meu Deus Junta Isso Isso Vai Comi uma das bolas dos gajos mano Meu Deus do céu Vai 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 Junta 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 Pelo amor de Deus Junta Junta Isso mesmo Estamos com 500 pontos Manel Olha a Dilma A ficar gorda Comer muito Faz bem a saúde Comer muito Faz bem a saúde Filha da mãe Não queres ter comida Vais ter comida a mesma Filho da mãe Pessoal A Dilma está a ficar gorducha Manel De tanta bola Que está a comer A grande comedora de bolas Nós temos de conseguir Ficar no topzinho Nem que seja top 10 Nem que seja top 10 O bastardo está-me a tentar Comer a bola secundária O bastardo está-me a tentar Comer a bola secundária O que é que tu queres O que é que tu queres Queres vir cá fazer o que Comer a minha bola secundária Pessoal Eu estou com um mau pressentimento Eu estou a achar que isto vai dar cocô Eu estou a achar que isto vai dar cocô Não Não O bastardo Filho de uma mãe Filho da preta Devia tirar a alimentação do gajo E da família inteira A Dilma devia tirar Tanta coisa para ser comido Pelo Poker Face Não A Dilma foi comido Pelo Poker Face Pessoal A Dilma agora é só uma bolinha Uma bolinha pequenina E triste Sozinha e abandonada É ou é? Estou aqui abandonado Ninguém gosta de mim já Aliás Gostavam tanto de mim que me comeram Opa 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 A minha oportunidade de sonho A minha oportunidade de sonho A minha oportunidade de sonho Manel A minha oportunidade de sonho Tô com 200 e tal pontos já Já tô com 200 e tal pontos mano Meu Deus do céu Nem fui um prózão agora Nem Comi Umas bolas Bem gorduchas Agora não Por que que o agário Só o agário em si Tudo o que acontece nele Soa mal É impressionante É impressionante Vamos lá Com uma bola Com uma bola Com essa bola Com essa bola Manel Com essa bola Vai Geterect Geterect Anda Anda cá Geterect Anda cá Geterect Geterect O filho da mãe do Geterect Mano O filho da mãe do Geterect O filho da mãe Ah Não deu para comer o Geterect Agora só duas bolas Agora a Dilma são duas bolas Por que? Ela antes era só uma bola Grande e gorda Vocês imaginam duas Dilmas Na presidência Do Brasil Vai da merda Vai da merda Coitados Não Não vou jogar mais isto Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favoritas se gostaram muito E comentem o que vocês acharam Pessoal que é muito importante mesmo E não tenho mais nada a dizer Sinceramente Estou triste Vou chorar ali No canto do meu quarto E até isto passar Tá bom? Então Espero que vocês divirtam Com os 5 vídeos que temos hoje E é isto pessoal Like, favorita Comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem!